Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Toma Cara, o tampão ajuda muito Nessa hora que ele grita Porque você Ganha Dano de graça, tá ligado? Prontinho Primeira caçada do dia Feita com sucesso A gente vai continuar indo nos Multiplayer aqui da vida Ajudando o pessoal A gente tem que matar Bichateng e Ratchian Vamos no Ratchian primeiro Se a gente consegue ajudar Algumas pessoas aí nas caçadas Preferência sem morrer, né? O alvo é a Ratchian, né? Acho que eu coloquei Ratchian Então a gente pode pegar o Bichateng lá pra bater nela Pra quem queria ver Multiplayer Hoje eu vou Tá jogando Multiplayer Porque é mais rápido pra farmar A gente precisa farmar O jogo ele dá umas engasgadas no Multiplayer Acho que é inevitável, né? Querendo ou não O Switch Não vai aguentar Muita pressão do Multiplayer Tiro Eu vou pegar o passarinho Enquanto eles estão Caraca, mas o passarinho tá longe pra cacete Quase me arrependendo De ter decidido fazer isso Mas vamos lá, né? Os japoneses iam ficar todos putos comigo Porque eu tô Andando no mapa Ao invés de De atacar o bicho Cadê o passarinho? Passarinho, passarinho Ele tá aqui? Olha ali Achei ele Não, não voa não Não voa não Fuck Caramba, onde é que ele tá indo, velho? Volta aqui Ah, eu tô perdendo uma briga Não queria ver Finalmente eu cansei Mano Pronto Vambora Enrolei demais Os caras tão me esperando Eles tão aí com raiva provavelmente Porque eu tô enrolando aqui Ai meu Deus Tem um Rajang aqui Caraca, ó Confusão isso aqui No multiplayer, velho É mozona, velho É mozona, velho Mano, é muita coisa acontecendo, cara É mozona, velho É mozona, velho Onde é que ele vai ter É mozona Fala Flávio Claro Ranc ¿Só? O posto avançado Dois que tá do lado Entrou mais um também aí, ó O Alex Então vai ser eu, o Alex e o Zarek Para matar o Barsarios Mano, que cauda dura do cacete Nossa, minha vida Caraca, ele dá muito dano Eu vim ver o macaco Eu vim ver o macaco O macaco apareceu, hein O macaco é o Rajang Ele tava numa das missões que eu tava fazendo aqui Ele passou, eu tomei mó susto Vamos manter o pessoal saudável aí Com as nossas curinhas Toma Aê É engraçado jogar multiplayer, cara É mó bagunça Ah, o Switch aguenta, hein Ele tá perdendo FPS, mas nada que deixe injogável, não O Switch tá aguentando, gente O Switch Pro podia ser necessário, mas o Switch base aqui tá... tá indo Assim, eu gosto muito de jogar Monster Hunter solo Eu acho um jogo bom no solo também Mas... multiplayer, cara É outra experiência Principalmente quando você joga com um amigo É muito mais divertido Você pode ajudar, você pode ser ajudado O problema do multiplayer é que os bichos ficam com muito mais vida Eles aguentam muito mais porrada Mas também deixa a luta um pouco mais legal, né É chato você chegar no bicho, já bater um pouco e matar A gente tá bem exótico, né? Saco Vamos no PokePoke Bora Finalizar com o Linguarudo Nossa defenda já ajudou um pouquinho, já, hein Ótimo, ninguém tinha pegado ela ainda, beleza Ótimo, agora a gente vai levar a Ratiã pra bater no outro bicho Tá chegando o reforço, galera Tá chegando o reforço Pega Derruba ele, gente Muita gente batendo ao mesmo tempo, velho Cortaram o rabo Eita É quem você quer capturar? Quer matar Não vou gastar minha armadilha não, porque Pelo jeito, esse cara quer matar Pegar o material Pegar a cauda Ultimamente Já era Ah�autista Eita Nascer Insiste Neste Minha 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 Tchau, tchau.